Perguntinhas na Academia de Ontologia que eu respondo para vocês. Hoje foi, como começar em um novo consultório? Hum, muito interessante. Essa é uma pergunta muito ampla, muito, muito ampla. Eu não sei exatamente se você quer perguntar como começar financeiramente, como começar na especialidade, como começar na sua abordagem com os pacientes, como começar se valorizando, depende muito do tipo de clínica que você está. Minha sugestão seria vocês conversarem com pessoas que trabalham no mesmo estilo de consultório de vocês, que vocês estão procurando, para entender o problema. Segundo, nos procure. Se você tem algo específico, marca lá na Academia de Ontologia um private class, não custa nada para você que é aluno, eu te ajudo, você me diz todos os problemas que você acha que vai ter e a gente faz um gerenciamento bem legal para você, um plano de estudo para você, um plano de trabalho bem interessante. Converse com quem pode te ajudar.